Música Aqui é só um trechinho de alguns pontos de cada um dos meus colegas o que a gente vai tentar desenvolver com vocês vocês também vão participar junto com nós de muitas atividades que a gente vai fazer aqui a partir de agora Hoje os meninos tiveram a oportunidade de presenciar esse projeto do Riso que foi muito bacana para eles, para agregar valores para eles Só que nesse programa tinha uma coisa que me chamou muito a atenção existia lá no final do programa uma propaganda da bicicleta Calóia Bicicleta Calóia de um dia existe, naquela época é uma ferrária, sabe? ter uma bicicleta E eu gostaria de agradecer por vocês terem vindo fazer esse projeto aqui por nós, muito interessante, eu gostei demais principalmente das brincadeiras, a palestra que ele fez ficou falando também sobre o bune, da alegria também para a gente rir então gostaria só de agradecer, muito obrigado Porque quem é esse amigo de verdade que gosta de você, não quer ver você triste não quer ver você passando mal, não quer ver você mal se a pessoa continua te xingando, fazendo um apelido, fazendo brincadeira que você não gosta, sinto muito ser tudo desse jeito quando a pessoa não é sua amiga de verdade você não deve ligar para as pessoas que para você não significam nada só deve se preocupar com as pessoas que são importantes para você Eu queria estar agradecendo pelo grupo de vocês, do Rocine Macedo, por ter vindo aqui trazer essa palestra aqui para a gente e eu gostei muito de estar interagindo com o Tio Dio, com o Fábio Flores, Raquel Ferreira e eu gostei muito do trabalho de vocês, por vocês estarem ajudando se estarem ajudando outras pessoas que ultimamente só são humoradas não gostam de rir, de fazer nada e eu acho que vocês ajudaram muito elas para elas poderem se liberar no dia a dia delas a poderem estar mais alegres e estar ajudando as outras pessoas E eu fiquei muito feliz porque eu vi essas palestras e eu vou usar muito isso no meu dia a dia eu adorei essa palestra Esse projeto Caminhão do Riso ele trouxe para a escola uma situação muito inovadora porque geralmente a gente não consegue conciliar bem o Riso com o Aprender e hoje nós tivemos a oportunidade de perceber, de ver o aluno participando ao vivo criando textos os textos que trazem memória uma realidade do aluno e então nós podemos crer, vendo de que dá sim para você aprender o que for necessário Quem gostou, levanta a mão e bate palma Flanato Serrudo Valeu pela galera